Dá a bola aqui. Eu vou ensinar a ele. Quando você tá aqui, o gol tá lá. Você não pode bater assim, ó. É, porque você chuta pra fora a bola. Isso é física. Eu ensinei muito isso ao Binho. Se ele tá um pouco mais pra dentro, a jogada tá correta. Mas mesmo chutando em cima do goleiro. Como você tá fora do campo do gol, o que você faz? Dribla o goleiro e mete o pé, né? Sozinho. O que ele fez? Ele é tão oreiudo, é tão zero, que custou 45 milhão. Mostra o lance. Dá pra mostrar o lance? Só que eu não confio na canhota. Olha só, olha só. Você sabe que você tá longe do gol. Você tá na diagonal, ó. Ele pega de tornozelo. De tornozelo. Olha o daqui a defeito. Não, o que ele tinha que meter? Cortar pra canhota. Corta o mais fácil. Não tá pra dentro. Simplificar. O Romário fez isso a vida inteira. O Careca fez isso a vida inteira. Dribla o goleiro porque ele já tá morto. Driblou. Os jogadores que tão chegando... Vai pra dentro do gol. Vai pra dentro do gol. E vai pegar ele. Não é mentira, Edilson. Vai ficar na linha, verdade. Vai ficar na linha, ele fica com o gol todo pra ele. Aí não. O Vitinho quer fazer gol de Nunes. O Nunes fez gol. Nesse mesmo lugar, driblando o zagueiro, dando um corte e fazendo o terceiro gol do título. Contra o Atlético Mineiro, no João Leite. Isso. Olha só. Olha o que tá correndo, ó. Dá uma olhada. Me ajuda aí, Edilson. Vamos lá. Ele faz que vai chutar e corta. Isso. Só se ele não confiar na canhota, hein, Neto? Isso. Vai chutar e bota aqui e já mete direto, né? Só se ele não confia na canhota, Guilherme. Mas por que ele fez isso? Porque é soberbo. O goleiro já tá caindo pra trás. Já tá caindo pra trás. O goleiro tá caindo pra trás. É isso. Olha o goleiro ficar sem reação. E mesmo o de pé, o goleiro não pegaria. Essa é a diferença dos donos da bola. Porque a gente mostra pra vocês uma coisa que muitas vezes os caras não sabem aí do outro lado. E você que joga bola de futebol na Varza, no Raiz, você sabe disso. Pô, você já tá longe do gol. Pô, você mete uma... Você recebe uma bola. Quem meteu a bola? Deve... Só pode ser o Arrascaeta. De Arrascaeta meteu. Quem que ele tirou? De Arrascaeta. Olha a bola que o cara mete. Olha o goleiro caindo, ó. Olha o goleiro. Não, dribra ele. Faz o gol, não. Mas o que que ele quis fazer? Um gol de Pelé. Um gol de Zico. E aí, meu irmão, quem que é o culpado pra mim? É o treinador que colocou ele pra jogar e não tirou ele do jogo. Demorou. Devia ter tirado antes. O Pedro devia ter começado de dolar. Olha o gol que ele perdeu, velho. E se o goleiro faz a falta nele, é pênalti. Ele tem... Não sei se seria porque ele tá fora da área. Não, tá dentro. O goleiro tá dentro. É, pode ser. O goleiro não tinha a reação. O goleiro não usava tempo de chegar nele. É, não dá tempo de chegar nele. Mas a burrice é tanta que você não sabe onde o gol tá. Por que que Romário sabia? Olha o que eu aprendi com o Zico, com o Rivelino. Neto. O seu Enem Andrade. Olha os dois postes. Do gol. Referência. Eu sempre olhei os dois postes do gol. Mostra lá de novo o lance. Eu vou mostrar pra vocês aí. E o Edilson que foi um monstro. Olha os dois postes. Ele tá fora do poste direito, ó. Ele tá longe do poste direito. Em linha reta tá fora. Em linha reta ele tá fora do gol. Porque se ele tá um pouquinho parento, ele sabe que a bola vai pro meio do gol. Perto da meia lua da área, a bola entraria. Então, exatamente. Aí você tem que... Então, quando você gosta, tem que saber disso. O jogador que ganha um milhão por meio tem que saber disso. Essa tua observação... Ele tá fora, ó. Essa tua observação é pertinente? Ele não sabia nem onde ele tava. Isso. A meia lua da área era pra se basear. Porque se ele domina a bola, Edilson, coisas que você fazia com maestria, diga-se passagem, você driblava até o cara que tá chegando ali. É, é verdade. Se der o tapa pra dentro ali, ele mata os dois. Dá uma olhada, ó. E ele chuta a bola 45 milhões, hein? De bolinha. Eu não sei como é que se chama essa bolinha do Tornozelo aqui. Tem algum nome. Ele não se atentou. Ele não se atentou. É, esse socinho aqui é... Ele chutou com o socinho. Ele não se atentou nem pro detalhe da meia lua da área, que era referência pra ele. Isso. Nem isso. Eu não gosto de falar de mim particularmente, mas eu tenho que falar. Vai ser que eu te falo. Ô, craque, essa bola, quando ele chuta, essa bola não é fácil. Eu não chutaria nunca. Eu também não. Eu não chutaria. Porque é difícil. É difícil. A bola tá vindo. E nós dois jogamos. Nós não jogamos nada, né? O Bitinho quer cá. Não, a bola tá... Nós não jogamos. A bola tá virando. Ele tá vindo em velocidade e a bola tá vindo com efeito. O que você faz? Tira o efeito. Já tira o efeito da bola, driblando o goleiro. Ih, driblando o goleiro e bota o efeito pra perna esquerda. É lógico, é lógico. Ó a bola que o Deiras caiu, Itadeu. E quem tira? Aí o Rogério Senna. Ah, Rogério Senna. O Edilson acho que tá... Ó o cara chutou de tornozelo. Que ele pega a bola do mal. Não, e ela vem na direita dele. Só dá o tapa pra dentro. Veloso, a coisa mais simples... Tira do goleiro. A coisa mais difícil é fazer o simples pra fazer o gol. Num lance como esse, você domina a bola porque o goleiro já tá caído. Já tá caído. Fica de frente pro gol e faz o gol. E quando ele dá o corpo pra fora, né? O que você falou aí, Cascão? Quando ele dá o corpo, ele já dá o corpo dizendo que vai driblar o goleiro. E ele chuta. Quem faz? O Cascão tá tentando achar o nome do osso dessa bolinha aqui. Mostra a bolinha aqui. Tô nozeiro. Essa bolinha aqui, ó. Ele chutou com essa bolinha aqui, ó. Cara, é ruim ou não, velho? Tem um bico aí, saiu. Isso quando você toma uma... Eu já quebrei essa bolinha. Quando você toma uma bicuda... Então...